CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora, acima das expectativas e nota dez, o colégio que eu quero. Chegou o momento da nossa segunda entrevista com os vereadores de Campo Grande. A entrevistada é a única mulher na legislatura em Campo Grande e também a parlamentar mais jovem da Câmara. Militante desde cedo do Partido dos Trabalhadores, Camila Jara começa na política com o cargo eletivo, com três mil quatrocentos e setenta votos. Camila, bom dia e muito bem-vinda à CBN. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes que estão dispostos a ouvir sobre política e conversar aqui com a gente. É muito importante abrir esses espaços para aproximar a política da vida da população. E, vereadora, ser a única mulher dentro da Casa de Leis mostra claramente a questão da representatividade, mas também levanta questões sobre a desigualdade de gênero na política. Você já fala abertamente sobre esse assunto nas suas redes sociais e eu gostaria de saber como que você vai levar isso para a política, como que vai ser o seu trabalho, se você vai também trabalhar nesse ponto lá na Câmara Municipal? Então, a participação das mulheres na política sempre foi um tema muito caro para mim, tanto é que nos primeiros anos da faculdade eu me dediquei a estudar, principalmente como era a atuação das mulheres no Parlamento Brasileiro. E a gente tem, o que a gente tem atualmente é uma falta de representatividade, né? E nos últimos anos a gente já teve, já chegou a ter cinco mulheres dentro da Câmara Municipal de Campo Grande, por exemplo, e esse quadro não se repete e está diminuindo, está ficando pior, porque ano passado a gente, na última legislatura a gente tinha duas e agora, infelizmente, só vai ter eu. E isso é reflexo de que nós temos um problema nas instituições brasileiras, quando a gente tem, porque tem pesquisas que comprovam que mulheres estão dispostas a votar em mulheres. Agora a gente está tendo a destinação de recurso e a gente tem a denúncia das candidaturas laranjas, tudo, mas isso foi muito importante, porque na média nacional a gente está conseguindo eleger mais mulheres, está subindo pouquinho, mas está subindo. Então, a partir do momento que as instituições não olharem para dentro de si mesmas, entenderem que isso é um problema das instituições do Brasil, a gente não vai conseguir superar esse desafio. Então, por isso que a gente precisa investir em preparação de mulheres, porque não adianta só dar o dinheiro. Um homem, por exemplo, quando ele se lança, ele tem toda uma equipe de assessores por trás, muitas vezes ele já saiu candidato outras vezes, não tem um trabalho doméstico que interfere no decorrer da candidatura dele e mulheres não. Então, a gente tem que começar, olhar, preparar essas mulheres para disputa eleitoral, investir nessas candidaturas para que a gente consiga ter um espaço mais democrático. Ah, mas por que é importante ter mais mulheres na política? É importante ter mais mulheres na política, é importante ter mais negros na política, é importante ter mais pessoas LGBTs na política, porque quando a gente não tem todas as realidades representadas, a gente acaba produzindo políticas públicas só para um segmento da sociedade e o outro segmento permanece na marginalidade, permanece excluído e aí por isso que a gente tem um país tão desigual quanto o Brasil, uma cidade tão desigual quanto Campo Grande. Vereadora, a senhora tocou num ponto agora, bom dia, obrigado pela sua presença aqui, tocou num ponto muito importante porque a senhora, por ser jovem, por ter um público, o seu eleitorado muito jovem, né? Muitos jovens que acreditaram na sua candidatura e trabalharam pra, para a sua eleição e hoje uma das grandes preocupação, uma das grandes preocupações dos jovens aqui em Campo Grande é quanto a renda, não só em Campo Grande, mas no Brasil. Os jovens estão preocupados com a renda mensal. Durante a pandemia, nos meses que os impactos econômicos foram maiores aqui na capital, nós vivenciamos um cenário de fechamento de mais de cinco mil vagas, isso dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. O que fazer pra garantir a renda do jovem Campo Grandense, pra garantir a renda dessa garotada que tá saindo do ensino médio, que tá nos seus vinte e poucos anos e que às vezes ainda não conseguiu o primeiro emprego, mas que precisa, né? Precisa. Qual é o trabalho? Como trabalhar? O que que é possível fazer por essa questão dentro da Câmara Municipal? Porque existe uma diferença, né? As pessoas às vezes confundem a atuação da Câmara, a atuação da Prefeitura, o que como legisladora a Câmara pode fazer para esta questão, pra auxiliar a geração de empregos em Campo Grande? Então, é muito sério isso, porque também aumentou a quantidade da geração nem-nem, que eles falam, nem trabalham e nem estudam no emprego formal, porque não conseguem vaga no emprego formal. Isso é um problema que a gente tem que olhar, principalmente aqui em Campo Grande. Enquanto legisladora, eu posso propor ação ações pra Prefeitura e aí, nesse sentido, a gente tá desenvolvendo uma parceria junto com a Secretaria Municipal de Juventude, que a gente vai levar cursos preparatórios pra periferias. Então, a gente conseguiu articular uma emenda com o deputado federal Vander. Essa emenda é 300 mil, a gente adquiriu computadores e tá licitando uma van pra que a gente consiga levar cursos preparatórios pras periferias de Campo Grande. Mas não é só curso, tipo assim, ah, empacodador de caixa de supermercado. Não, é curso preparatório pra entrar na faculdade, é curso tecnológico, tem um professor do IFMS que tá desenvolvendo cursos em parcerias também pra colocar a tecnologia mais próximo. E aí, a gente tá esperando, assim que sair o valor da licitação, isso já vai lançar. Então, a gente, em parceria com o Executivo, a gente tá lançando essa preparação. A gente tá investindo pra que esses jovens se tornem qualificados pra ingressar no mercado de trabalho. Paralelo a isso, a gente estudou e entendeu que dentro da campanha, a gente, na campanha, a gente entendeu que a gente pode fazer um projeto de lei pra que todas as empresas que tenham contratos com a Prefeitura ofereçam um porcentual de vagas pra jovens no primeiro emprego. Porque todo mundo, quando você vai lá pedir emprego, ah, não, você tem experiência em que área? Você tem experiência em que área? Então, nada mais justo que uma empresa que tem contratos com a Prefeitura, que tem contratos com o poder público, ajude a gente superar esse problema. Então, é um projeto de lei que a gente quer colocar pra votação. A senhora falando agora me lembrou aquele meme, ah, cadê a experiência? Mas como é que eu vou ter experiência se você não me dá a oportunidade, né? Exatamente. Não sei, quero aprender e vou fazer o meu melhor pra atender a sua expectativa. E vereadora, nas suas redes sociais é possível ver bastante interação sua com seus seguidores. Gostaria de saber se durante o seu trabalho na Câmara Municipal, a senhora pretende levar em conta as sugestões que chegarem ali por meio das redes sociais, como que a internet vai ser utilizada? Então, a gente tem bastante contato porque aproxima, eu entendo que a internet não deve ser o único meio de aproximar a política da vida das pessoas, mas ela aproxima muito e facilita muito o trabalho. Então, você consegue interagir melhor, saber a opinião das pessoas que estão lá, porque eu fui eleita por aquelas pessoas pra representar o interesse delas. Então, nada mais justo que eu explique o que tá acontecendo na casa, nada mais justo que eu leve em consideração. E a gente vai tentar, a gente vai aperfeiçoar essa relação que nós estamos estudando pra criar um aplicativo pra que fique tudo registrado. Então, se, por exemplo, a área do interesse do Marcos é a economia e geração de renda, ele vai poder dizer pra, na hora que tiver algum projeto de votação nesse sentido, ele vai poder dizer pra mim, olha, eu quero que você vote contrário, eu quero que você vote favorável a esse projeto de lei. Então, a gente tá usando a tecnologia pra inserir digitalmente as pessoas na vida pública, porque é muito difícil uma pessoa acompanhar uma sessão que é de manhã no horário de trabalho. É muito difícil as pessoas se deslocarem até a câmera pra entender o que tá acontecendo. Então, é uma maneira de aproximar e tornar a nossa política mais democrática possível. Vereadora, a senhora enfrentou há pouco tempo a batalha contra a covid-19, cumpriu sua quarentena. Como é que foi esse processo? Como é que foi? A senhora tava explicando aqui agora que antes de entrar, não pode falar mais de um minuto, porque realmente vem a falta de ar, vem o cansaço. Como é que foi lidar com o coronavírus? Então, não foi uma gripezinha, ao contrário do que o presidente fala. Eu senti alguns sintomas consideráveis e vocês devem estar sentindo que tem hora que falha a minha voz ainda, eu perdi o olfato. Fiquei 14 dias isolados no meu quarto, não foi nem na casa, porque tive todo cuidado pra não transmitir o vírus pros meus pais, pros meus irmãos que moram comigo. Graças a Deus, ninguém pegou também, mas é uma doença séria, a gente precisa ficar atento, precisa se proteger, porque a gente não sabe quais são as consequências a longo prazo, né? Eu não sei até quando minha voz vai ficar falhando ou eu vou sentir fadiga o tempo inteiro. E a gente tem estudos, principalmente na Europa, de pessoas que não tiveram sintomas pesados, não precisaram ser entubadas, não precisaram ser internadas e elas estão com sequelas até hoje. E tem gente que tem sequela até de distúrbio na... É, neurológico. Problemas neurológicos, falta de paladar, o meu paladar não voltou até agora, já tem, vai fazer um mês que eu cumpri minha quarentena e eu falo, eu só consigo sentir cheiros químicos e sabores muito químicos, o que é muito ruim. Eu fui tipo um abacaxi ontem, não senti o gosto do abacaxi. Então assim, é volta, é complicado essa jornada de voltar à normalidade, né? É um vírus muito novo, né? A gente ainda vai descobrir muita coisa sobre ele ainda futuramente. Pois é, e graças a Deus que os pesquisadores já estavam trabalhando há muito tempo com esses vírus parecidos, né? O SARS, o MERS e conseguiram desenvolver a vacina muito rápido. Eu costumo dizer, chinesa, russa, inglesa, americana, seja de qualquer nacionalidade, eu quero a vacina. Sim, todos queremos a vacina e é nosso direito, né? O que a gente precisa é cobrar, principalmente do governo federal, uma preparação maior. A gente viu todo o problema na aquisição de seringa e a gente não vê a seriedade. Por exemplo, aqui em Campo Grande a gente já tem um plano de vacinação, no governo do estado a gente já tem, em São Paulo a gente já tem. E quando as coisas são pensadas a níveis de governo federal, acaba, porque assim, tem prefeitura no interior que não tem uma equipe técnica capaz de fazer um plano de vacinação totalmente seguro. Quando o governo federal falha, pessoas estão sendo desatendidas e é muito sério isso. Por isso que a gente tem que cobrar para que esses representantes desenvolvam planos para que a gente tenha essa vacina logo. Vereadora, agora falando sobre o partido PT, como que vocês veem o futuro do PT aqui em Campo Grande e também Mato Grosso do Sul? O PT, ele está passando por um processo de reconstrução, né? Nas últimas, na última eleição, sem ser esse pleito agora, na última, o PT caiu muito aqui em Campo Grande, a gente não conseguiu atingir duas casas, percentual de votos. Agora com a campanha do Pedro Campo, a gente cresceu. Na campanha do Humberto, a gente também está recuperando, mas eu acho que falta final discurso ainda. Então, a gente está tendo uma geração nova agora, no Brasil todo, um quarto da bancada do PT são pessoas abaixo de 29 anos, então vai ter um debate mais amplo dentro do partido, para que a gente consiga pensar soluções, problemas atuais, com uma cabeça do século XX. Então, é muito importante a gente pautar esses debates dentro do próprio partido e o PT de Campo Grande também, agora vai estar mais estruturado, a gente vai investir mais nas mídias, que é uma coisa que a gente peca muito ainda, na parte de comunicação interna dentro do PT e externa não é muito boa. Então, a gente vai estar levando esses debates para dentro do partido, para que a gente consiga melhorar e estar em contato com a população o tempo inteiro, para poder desenvolver soluções para os problemas, pensar, por exemplo, o PT fez um plano de reconstrução do Brasil, de 200 páginas, mais de 200 páginas. É muito difícil que os filiados vão ler, porque está numa linguagem tecnicista, está numa linguagem burocrática e a gente precisa trazer isso para mais próximo da realidade das pessoas, porque você não precisa reinventar a roda. Assim, a gente tem um exemplo de prefeitura que é governado pelo PT, lá em Maricá, no Rio de Janeiro. Os índices educacionais lá são muito bons, a prefeitura de lá foi da cidade que menos sentiu os impactos da crise causada. Eles deram auxílio, o ônibus lá não cobra para quem mora no município. Exato, o ônibus não cobra. Então, assim, não tem muito que inventar a roda, é só ver o que está dando certo, principalmente outras cidades brasileiras, trazer para Campo Grande, trazer para outras cidades do Brasil. Só que isso precisa ficar mais inteligível para que a população volte a depositar as esperanças na esquerda e no no Partido dos Trabalhadores. Vereadora, para a gente encerrar agora a nossa entrevista, impossível não falar de plano de combate, de ações para enfrentar a pandemia. Nós perguntamos para o vereador Carlão, presidente da Casa de Leis, agora nesta, nesses dois primeiros anos. Nós temos muitas aglomerações em Campo Grande, final de semana voltou a escancarar isso, autos da Afonso Pena lotado, bares lotados, festas clandestinas. Como é que você enxerga o trabalho já feito pela Prefeitura de Campo Grande em dois mil e vinte e o que que você acha que deve ser mudado para dois mil e vinte e um? Então, no começo, eu acho que a gestão tomou uma medida muito assertiva, mas depois foi, a gente está no pior índice agora em Campo Grande e a gente não vai ter fechamento de nada, vai continuar, mas aí a gente tem um problema, eu acho que é mais cultural do que burocrático. Porque quando você diz para uma pessoa que ela tem que pegar um ônibus lotado, porque o transporte público de Campo Grande reduziram o número de linhas. Quando você diz para uma pessoa, olha, você pode pegar seis horas da manhã um ônibus lotado, ficar espremido igual a sardinha e numa fé para ir trabalhar, para ganhar seu dinheiro e para no final de semana você não tem direito ao lazer. Então é muito complicado porque a pessoa fala, mas eu já estou me expondo ao risco saindo de casa para trabalhar espremido no ônibus e por que eu não posso ter o direito ao lazer? E aí ela vai e acaba aglomerando. Então eu acho que nesse sentido, nesse momento a gente tinha que fechar, a prefeitura também tem que arcar com os prejuízos econômicos porque o Estado está aí para oferecer esse tipo de respaldo nesse tipo de situação. Então a gente tem exemplos de cidades como foi citado Maricá que deu um auxílio para que os empregadores continuassem a manter os empregos, as pessoas pudessem ficar seguras dentro da sua casa, porque não dá para continuar do jeito que está, a gente tem falta de leito, então se a gente não tratar o assunto com seriedade, a gente vai continuar perdendo vidas e a gente tem que entender o qual é o valor da vida, né? Exatamente, Maricá é um exemplo muito interessante porque teve uma ajuda aos empresários, aos trabalhadores, também tem cesta básica no município, então foi uma assistência mesmo geral lá em Maricá, no Rio de Janeiro. Sim, e dá para seguir esses exemplos e principalmente nesse momento e se a gente não olhar, na verdade assim, é uma teoria, é um debate muito amplo, né? De o que a gente, qual é o valor da vida, qual é o custo da vida e vocês perderam um colega recentemente para o vírus, a gente não sabe o que acontece, tem gente que pega mais velho que eu e não sente sintoma nenhum, eu no meu caso senti, então a gente tem que se cuidar até entender e cobrar para que os agentes públicos preparem a vacinação, preparem os espaços. Pois é, parece até repetitivo, né? A gente fala isso todos os dias, a gente fala isso a todos os momentos, que a principal arma agora contra o coronavírus são as medidas de higiene, né? Lavar bastante as mãos, usar álcool em gel e praticar o isolamento social. Essa questão que você levantou do trabalhador, do pensamento do trabalhador, da pessoa que pega o ônibus, é muita realidade. A gente vê as pessoas falando isso nas redes sociais, a gente vê as pessoas reclamando, pô, mas e se eu tô dentro de um ônibus lotado, se eu tô, se na minha empresa não tá acontecendo, por que que eu vou fazer, né? As pessoas ficam com esse pensamento e é complicado você chegar pro trabalhador, pra trabalhadora, mãe, pai de família, que às vezes precisa trabalhar três períodos e chega em casa e tem todas as responsabilidades, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? Sim. Que são chefes de família e que trabalham e que cuidam dos filhos e aí você chega no final de semana e fala pra essa pessoa que ela não pode tomar um tereré, que ela não pode beber uma cerveja. É complicado, demanda um entendimento, mas também demanda uma postura mais rígida do poder público. Voltando a falar de pandemia, como é que a senhora enxerga esta questão da Prefeitura de Campo Grande sair na frente? Comprar essas vacinas, parece que já são duzentas mil doses, né? Duzentas mil, que foram anunciadas em dezembro, no início de dezembro. Duzentas mil doses foram anunciadas, né? Pelo prefeito Marquinhos Estrade, só que isso tem um custo. Isso tem um custo e eu quero saber como é que a senhora, como legisladora, enxerga estes gastos extras com a pandemia, que são extras, mas que são necessários, né? Exato, esses gastos são necessários e cabe ao legislador, cabe ao meu mandato fiscalizar pra ver se tá tudo ocorrendo dentro da lei, se os medicamentos estão sendo adquiridos, se a vacina tá sendo adquirida, se os equipamentos estão realmente chegando na ponta pra atender as necessidades da população. Isso é no dia a dia, visitando, por exemplo, todo o meu acompanhamento, no período que eu fiquei com Covid, eu fiz o atendimento na unidade básica de saúde do meu bairro. Então eu tava acompanhando pra ver se os profissionais estavam usando os equipamentos, se tava tendo remédio, se tava... Porque lá na ponta que a gente vai saber se esse dinheiro realmente tá sendo investido em pessoas ou não. Então é lógico que tem toda a parte burocrática, que você tem que ficar atento aos números, tem uma equipe técnica toda responsável que vai tá fazendo esse acompanhamento, mas você também tem que levantar, sair de casa, ir na UPA, ir na unidade básica de saúde, pra que a gente entenda qual tá sendo a realidade lá. Vereadora, pra gente encerrar nossa entrevista, qual mensagem você gostaria de deixar pra população de Campo Grande, de todo o Mato Grosso do Sul? Que nós vamos sair dessa, que dias melhores virão e pra todo mundo participar da política, acompanhar o que tá acontecendo, porque as decisões decisões básicas sobre o preço do arroz ou do feijão saem de decisões políticas. Então, às vezes, é... Todo mundo tem que falar, ah, política não se discute, ou é um assunto muito chato. Tem maneira de deixar esse assunto mais tranquilo e, por favor, acompanhem as pessoas que vocês votaram de perto, vê quais estão sendo a atuação dela, como que tá sendo, é... tá apresentando um projeto de lei ou não tá, porque a gente só vai conseguir tornar a nossa vida melhor a partir do momento que a gente conseguir transformar a política e as relações políticas. Vereadora, só pra encerrar agora mais um pouquinho, quem quiser te achar nas redes sociais, procura o que, procura como? Todas as redes sociais são Camila Jara MS. Camila Jara, única vereadora mulher de Campo Grande agora nesta legislatura, também a mais jovem, falando sobre as propostas, a entrevista completa, você confere já já no site cbncampogrande.com.br. Camila, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês, eu tô sempre à disposição. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande, a construtora, acima das expectativas. E nota dez, o colégio que eu quero.